a correção. Todo mundo já fez a tela número 5? Sim. Então, vamos fazer a correção agora. Deixa eu só abrir aquela apresentação de tela. Maravilhosa. 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 Apareceu, só que tá aparecendo o... Aparecendo, é. Apareceu. Apareceu. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa correção, tá? O que só vai até oito? Não, calma, eu falei pra copiar até qual? Cinco. Até cinco, calma. Não, você é tão... Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Deixa eu só organizar os papéis aqui, ó. Pra gente começar. Olha só, nós terminamos a divisão na metade de uma folhinha. Eu vou colocá-la aqui pra gente dar continuidade. Hoje são nove do dois matemática na turma meia um aí eu coloco a meia dois. probleminhas. Problemas. Isso. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Número um. O barco pode transportar trinta e oito pessoas por viagem. Quantas viagens são necessárias para transportar sete mil e sessenta e oito pessoas. Então, a gente já verificou que a continha que deve ser feita é a divisão, é isso? Então, eu vou ter que dividir sete mil e sessenta e oito viagem. Dividido por trinta e oito pessoas. O professor, você está todo travado. O que está acontecendo? Estou não. Estou aqui. Estou aqui. Estou para você. Estou travado, não. Então, vamos lá. sete mil e sessenta e oito dividido por trinta e oito. Como eu falei, interessante fazer a tabuadinha. Vamos lá. Quando a gente baixa setenta, setenta dividido por trinta e oito, vezes dois passa, que dá setenta e seis. Então, tem que ser vezes um. Certo? Um vezes trinta e oito, trinta e oito. Para chegar a setenta, faltam vinte e dois? Não, trinta e dois. Desculpa. Trinta e dois. Baixamos o seis. Na tabuada do trinta e oito, qual que se aproximou mais do trezentos e vinte e seis? Oito. Trinta e oito vezes oito? Sim. Oito vezes oito, sessenta e quatro. Oito vezes três, vinte e quatro. Com seis, trinta. Dá trezentos e quatro? Certo? Certo. 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 Trezentos e quatro. Para trezentos e vinte e seis, faltam vinte e dois? Vinte. Baixo oito. Duzentos e vinte e oito. Duzentos e vinte e oito. São trinta e oito vezes seis, certo? Seis vezes oito, quarenta e oito. Seis. Seis vezes três, dezoito. Vinte e oito com quatro, vinte e dois. Dá duzentos e vinte e oito certinho. Para duzentos e vinte e oito. Zero. Então, quantas viagens são necessárias para transportar essa quantidade de pessoas? São necessárias. São necessárias. Veleza. Deleza. Cento e oitenta e seis. Cento e oitenta e seis. Veleza. Beleza? Errei. Número dois. Podemos? Podemos. Um trem composto de 9 vagões carrega 15 automóveis e 28 motos em cada vagão Quantos veículos o trem está transportando no total Então vamos lá Ele tem 9 vagões, cada um dos vagões tem 15 automóveis e 28 motos Então eu tenho que fazer 9 vagões vezes 15 automóveis 9 vezes 5, 45 Vão 4 9 vezes 1, 9 9 com 4, 13 São 135 automóveis, correto? E no caso das motos, 9 vezes 28 São 28 motos em cada vagão 9 vezes 8, 72 Vão 7 9 vezes 2, 18 Com 7 25 Então são 252 motos Para eu saber o total de veículos, o que eu faço? Somo o total de automóveis mais o total de motos Correto? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ó, cada um dos 9 vagões tem 15 automóveis, então ao todo são 135 automóveis Cada um dos 9 vagões tem 28 motos, então dá um total de 252 motos E ele quer saber o total de veículos, então eu tenho que somar o total de automóveis com o total de motos Entenderam? Sim Sim Todo mundo? Sim Beleza Então eu vou fazer 5 mais 2 7 7 7 3 mais 5 8 8 E 1 mais 2 3 3 Então vamos lá O trem Está transportando 387 Veículos No total Ok? Alguma dúvida? Não Tio Tio, você pode repetir a resposta se a sua imagem está embaçada para mim Vamos lá O trem está transportando 387 Veículos Veículos No total Ok? Ok Ok Todo mundo junto? Sim Posso ir para o número 3 Pode 3 Para levar 350 alunos ao zoológico Não dá para ver Não dá para ver o que? Tem que subir mais Dá para ver sim Dá sim Vou botar aqui Para levar 350 alunos ao zoológico Para levar 350 alunos ao zoológico Uma escola alugou 6 ônibus de 46 lugares E 2 ônibus com 35 lugares E 2 ônibus com 35 lugares Esses 8 ônibus serão suficientes para levar todos os alunos sentados? Não Quantos lugares faltarão? Então primeiro a gente tem que saber qual a capacidade total desses ônibus Então vai ficar muito parecido com a continha que a gente fez na número 2 Certo? Então vamos lá São 6 ônibus de 46 lugares E mais 2 ônibus com 35 lugares O nome já fala Mais 2 ônibus com 35 lugares Então vou descobrir o total de um tipo de ônibus O total do outro tipo E somar para saber qual a capacidade dos 8 ônibus juntos Deu para entender? O professor está muito embaçado Está embaçado para todo mundo? Não está não, tio Está bom Então é a sua internet, Paulo Para mim está bom Agora eu vou voltar ao normal Para mim está mais ou menos Ô tio, para mim está bom Para mim agora eu vou voltar ao normal Para mim está perfeito Está embaçando e depois voltando Eu vou copiar nesses momentos em que volta Vamos fazer a conta direitinho A primeira conta que o tio vai fazer É 6 vezes 46 Então quem não fez já coloca aí 6 vezes 46 Aí eu vou fazer a continha 6 vezes 6, 36 Vão 3 6 vezes 4, 24 Com 3 que foram 27 Então ao todo nos ônibus de 46 lugares Vamos transportar 276 pessoas Agora vamos para os ônibus de 35 lugares Que são 2 Então eu vou fazer a continha 35 vezes 2 Ou 2 vezes 35 Tanto faz Vamos lá 2 vezes 5, 10 Vai 1 2 vezes 3, 6 Com o que foi 7 E agora vamos somar essas quantidades 276 mais 70 Todo mundo junto Beleza 6 mais 0, 6 7 mais 7, 14 Vai 1 2 mais 1 3 346 pessoas Então a primeira pergunta Esses 8 ônibus serão suficientes Para levar todos os alunos sentados? Não Resposta Não Depois Quantos lugares faltarão? Aí a gente tem que fazer A pontinha 350 menos 346 Dá um total de 4 lugares Então a gente vai escrever Faltarão 4 Lugares Ok? Todo mundo junto? Quanto? 5 Posso começar o 4? Sim Vamos lá Número 4 Em 15 dias de trabalho Uma doceria Produziu 14.790 doces Quantos doces Foram produzidos em média Por dia? Qual a conta a ser feita Gente? Divisão Divisão 14.790 Dividido por? 15 dias Então vamos começar pelo 147 Que dá 15 vezes 9 9 vezes 15 Dá 135 Para 147 Sobram 12 Correto? Desce o 9 129 São 8 8 vezes 15 Dá 120 Para 129 Faltam 9 9 Baixa o 0 90 Dividido por 15 Dá? 6 6 6 vezes 15 90 Para 90 0 Então foram produzidos Vírgula em média 986 doces Por dia Ok? Ok? Ok pessoal Todo mundo junto? Sim Todos Sim Todos Sim Posso resolver o problema da Vilma? Sim Sim Vamos lá Vilma comprou uma geladeira por 890 reais Ela deu 242 reais de entrada E o restante pagará em 12 prestações mensais iguais Qual o valor de cada prestação? Então vamos lá O valor cheio da geladeira era 890 reais Sendo que ela pagou 242 reais de entrada Então a gente vai ter que saber o quanto restou para ela pagar ainda Certo? Fazendo uma conta de? Subtração Subtração Uma continha de menos Então 890 menos 242 0 não tira 2 Pede 1 emprestado 10 menos 2, 8 Ficou 8 Menos 4, 4 E 8 menos 2 6 Então ainda restou para ela pagar 648 reais Que foi dividido em 12 prestações O nome já diz Foi dividido Então a conta que nós vamos fazer é de? Divisão Por 12 Então eu vou pegar o valor que sobrou Que restou para ela E vou dividir em 12 prestações Para saber o valor de cada prestação Que é o que está pedindo no problema Vou baixar o 64 Dividido por 12 dá 5 5 vezes 12 dá 60 Sobram 4 Baixo 8 48 dividido por 12 dá 4 4 vezes 12 48 para 48 0 Então qual o valor de cada prestação Cada prestação Terá o valor De R cifrão 54,00 54 reais Todo mundo entendeu? É o número 5? Sim Todos? Sim Aí eu aqui de novo Na outra câmera Então agora amados Vamos continuar Com os nossos problemas E vamos copiar agora Pessoal Atenção Com o mesmo Número de linhas Entre as questões 7 linhas Deu para todo mundo fazer? Sim Todos eles? Então agora vocês vão copiar Do 6 ao 10 Está aqui Do número 6 Não era até o 8 não? Até o 10 Está aí Marcado na tela de vocês Só esses que vocês vão copiar Ok? A marcação está atrapalhando De copiar Ou está dando para copiar? Está para copiar Para deixar marcado Para ninguém ultrapassar Tá? Então vocês vão copiar Agora do 6 ao 10 Saiu da marcação, gente? Saiu 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 Agora voltou Agora voltou Até o 10 Agora saiu Saiu De novo Ô tio Até o 10 Ele fica só um tempo Que depois sai A marcação Até o 10 Está aí Ô professor Ô professor Ô professor Ô É para copiar Até o 10 Ou até o 11 12 Esses que estão Marcados aí Para vocês Não está marcado aí? Faz um nome Porque eu não sei Que estava Sim É para copiar Os que estão Marcados Meu amor Tá bom Entendeu? 6, 7, 8, 9, 10 Mesmo número de linhas Tá? 7 linhas Entre um e outro Temos 23 minutos de aula Dá tempo, não dá? Só Oi A tela está legível aí Para todo mundo? Sim Beleza 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 Pessoal Vamos à chamada Da nossa segunda aula Então A Adriele Continua aí Cadê o grilinho? Alguém tem o grilinho aí? Adriele não está Isso aí Bruno Continua Presente 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 Carolina Continua Presente Daniel Thierry Continua Tobi Gabriel Rezende Não entrou Né? Isabela Rezende Continua aí? Presente João Pedro Continua Júlio César Oi tio 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 Botou Presente João Pedro Daniel Daniel Coloquei Você falou Tobi Aham Ok Coloquei o menos Um aí Tirando um pontinho Do seu teste Mas coloquei Presente Opa Opa Júlio César Está por aí Ainda Estou Camille Presente Kathleen Kathleen Ainda está Entre nós Larissa Ainda está Por aí Larissa Laura Presente Letícia Presente Levi Presente Luane Presente Maria Augusta Presente Maria Eduarda Presente Matheus Godinho Não entrou Né? Volto Micaela Presente Nicole Valério Presente Oliver Ele não voltou Depois que passou Eu estava Passando Paut Pabllo 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 Está aí Pedro Henrique Presente Presente Rian Taíssa Presente Tiago Presente Vinícius Presente Giovanna Giovanna Presente Presente Yasmin Cadê Yasmin Verediana? Não está aí? Tio Acho que ela estava na sala Mas saiu Bom Se ela voltar Me avisa aí E a Nicole Brandão Presente Pronto Qualquer coisa Vocês chamam aí Tá? Tio Você vai passar Outra atividade? Oi? Você vai passar Outra atividade? Não Por enquanto É essa aí Para vocês copiarem Provável Quem der tempo De começar A fazer Já pode Começando E se não der tempo De terminar Vai ficar para casa Para a próxima aula Tá bom? Ok E se não der tempo E se não der tempo É Para a próxima aula E aí 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 Conseguiu? Todo mundo conseguiu terminar de copiar, gente? Não, tô copiando Ah, faltam... Eu já acabei Faltam três minutos Eu já acabei Eu já acabei Faltam três minutos Quem já acabou já pode ir saindo, então, gente Na próxima aula a gente corrige, tá bom? Ainda tem mais uma aula Então tá bom Então tá bom Então vamos fazendo aí Nesse período Tá, Joia Então vamos fazendo aí o exercício Nesse períodozinho que falta E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Acabei Ótimo, excelente Excelente Acabei também Acabei Acabei Beleza E aí Todo mundo acabando no tempo certinho Acabar a aula agora Faltam dois minutos Acabei Acabei Acabar a aula agora 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 Professor? Oi, Filipe. Você pode explicar a 10, por favor? Oi? A 10. O que tem a 10? Você pode explicar. Ah, explicar? Claro. Vamos lá, deixa eu dar uma leitura nela aqui. Rafael recolhe 5.100 ovos por dia em sua granja. Quantas caixas de uma dúzia ele consegue formar por dia? Uma dúzia são quantos ovos? Dois. Então, qual é a conta que a gente vai ter que fazer? Se ele tem 5.100 e ele quer formar dúzias... Qual a conta que a gente vai ter que fazer? 5.100 vezes... Vezes? Dividido. Dividido. Isso aí, dividido. É só dividir 5.100 ovos por 12 que você vai saber quantas dúzias vão dar. Entendeu? Explica 9 aí, por favor. 9, claro. 9. Um marceneiro faz 5 mesas iguais. Gastou 650 em madeira, 120 em parafusos e 280 em ferro. Quanto ele gastou para fazer cada mesa. Então, vocês vão somar o total do gasto dele. Né? O 650, 120 e 280. Né? Esse vai ser o total que ele gastou para fazer as 5 mesas. Para saber quanto ele gastou em cada mesa, qual a conta que vocês vão fazer depois? Se eu sei quanto ele gastou no total das 5 mesas, como é que eu descubro quanto ele gastou para cada mesa? Qual a conta que a gente tem que fazer? Dividir o total por 5. Então, primeiro, vocês vão fazer uma conta de mais com tudo que ele gastou. Depois, vão dividir por 5, que vão descobrir quanto foi gasto em cada mesa. Entenderam? Obrigada. Nada. Gente, eu vou sair agora que a professora Clomette está para voltar aí, tá? Beijão para vocês até quinta-feira, tá joia? Tchau, tio. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau. Tchau, até quinta-feira. Tchau, tio. Olá. Vamos terminar as apresentações das câmeras primeiro? Das máscaras? Quem ainda não apresentou para ganhar a sua pontuação? Eu. Cadê? Cadê eu? Levanta o dedo. É Letícia. Letícia já apresentou, não? Eu também, tia. Oi? Eu também não apresentei ainda. Carolina? Eu. Então vai, Carolina. Agora é a sua vez. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Peraí. Eu quero correr e o negócio atrasa. Minutinho. Aí, Carolina. Aí. Bota perto dos seus olhos, Carolina. Isso, assim. Peraí. Professora, passe depois. Isso, Carolina. Ponto, Carolina. Ok. Agora deixa eu... Ótimo, hein? Eu estava pedindo. Quem mais? Quem mais agora? Tia, deixa eu... Eu passei, tia. Esperaí. Laura? Deixa eu leve ir, tia. Deixa eu leve ir. Laura, pode ir agora, Laura. É com você. Chega um pouquinho para trás. Ih, rapaz. Ela fez a caveira do dia dos muertos? Aí, Laura. Tá bom, Laura? Ponto, Laura. Tia, deixa eu leve ir. Ficou ótimo. Parabéns. Tia, deixa eu leve ir. Cadê? Letícia. Letícia, agora. Cadê Letícia? Segura assim, Letícia. Isso, ó, com as duas mãos. Dá para segurar. Letícia já mostrou mais três vezes. Eu acho também que mostrou. Ela já mostrou. Tia, Levi, não mostrou, tia. Deixa a Levi. Isso. Tia, deixa a Levi. Letícia. A Letícia já tinha mostrado, sim, Letícia. Já tinha pontuado. Ela já tinha mostrado. Isso. Levi, agora é sua vez, Levi. Olha lá. Vamos ver o Levi. Isso. Coloca na frente, Levi. Isso. Isso. Aê, agora sim. Não, deixa na frente. Segura aí. Espera aí. Calma. Isso, Levi. Ponto, Levi. Parabéns. Tia, Tiago, vou colar no chat para ele mostrar outra máscara dele. Quem? Tiago. Tiago. Tá. Alguém mais? Eu. Eu? Cadê eu? Bruno? Eu, Bruno. Bruno, cadê Bruno? Manda lá. Professora, eu fiz essa, mas eu não gostei muito. Então, eu fiz essa. Ah, tá. Aí você faz assim, ó. Segura com as mãos uma pontinha de cada lado. Isso. Espera aí. Espera aí que a gente vai resistar. Chega só um pouquinho para trás. Aê. Isso. Ok, Bruno. Ponto. Olha como é fácil ganhar ponto com o trabalho, hein? Que maravilha. Agora é quem? Falta mais alguém? Cadê o eu? Sacode a mão. Camille. Isso, Camille. Vamos lá, Camille. Vamos mostrar. Olha que legal. Que legal. A máscara de Camille tem sobrancelha. Gostei, Camille. Parabéns. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, Camille. Ponto. Mais alguém que está faltando? Tiago, Tiago. Ele pediu para mostrar a máscara. Tiago? Espera aí. Deixa eu ir no Pablo. Pablo. Deixa eu ver. Pablo. Agora é contigo, Pablo. Vamos lá. Mostra aí. Segura assim, ó. Segura ela tampando o seu rosto. Assim nos olhos. Isso. É. Dá para você abaixar um pouquinho assim? Isso. Espera aí. Isso, Pablo. Ficou bonita. Cada lado de uma cor, de um efeito diferente. Ok. Professor, agora faz isso? Pode. Quem é agora? Maria Eduarda. Maria Eduarda? Vai, Maria Eduarda. Ih, que lindo. Peraí. Peraí. Paradinha. Olha, ficou lindo. Vocês estão excelentes para fazer desenho, atividades de artes. Olha que maravilha. Maria Eduarda. Ponto. Que bom. Quem mais ainda? Tem mais um eu aí. Eu, tia. Thaísa? É. Vai, Thaísa. Agora é você. Mostra a sua máscara aí. Isso, Thaísa. Peraí. Isso. A máscara ficou ótima. Isso, Thaísa. Muito bom também, viu, gente? É uma coisinha tão simples, tão facinho de fazer, né? E todo mundo está acumulando ponta. Agora acabou? Não tem mais ninguém? Eu, tia. Cadê eu? Você é Nicole. Nicole. Então, vamos a Nicole agora. Isso, Nicole. Dá para... Isso. Dá para você chegar um pouquinho mais perto. Isso. Peraí, Nicole. Isso, Nicole. Ótimo também. Parabéns. Nicole. Ponto para a Nicole. Dias, posso te mostrar minha outra máscara? Oi? Posso te mostrar minha outra máscara? Ah, você fez outra? Fiz. Cadê? Deixa eu ver. Então, mostra aí. Depois eu vou cortar e vou pintar. Ah, sim. É, só não está colorido. Isso. Está bom. Eu vou cortar e pintar depois, tia. Está. Agora acabou? Todos foram? Então, quem é que está com o nome de Cláudio Mar? Ah, professora, esse é o e-mail que fica logado no computador. O seu? É. Ah, tá. Mas não tem problema, não. Deixa eu só escrever aqui. Isso. Ok. Todo mundo, então, apresentou? Sim, né? Agora não falta mais ninguém. Bom, gente, a tarefa de casa, eu já passei da linha do tempo, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho do carnaval. Eu vou passar um vídeo primeiro e depois eu vou passar os slides explicando um pouquinho mais sobre o carnaval, tá bom? A origem do carnaval mesmo. Então, eu gostaria agora que ninguém fizesse nada, só prestasse atenção no vídeo que eu vou passar. Então, ninguém precisa escrever, ninguém precisa fazer nada agora. De vezinho para depois, viu, Pablo? Maria Augusta, vamos lá, então. Eu vou silenciar o meu som para não dar retorno. Ok? Sim. Então, vamos lá. Vou deslindar. Oi, tia. Oi. Fala, quem é que me chamou? Nada não? É Ketlin, tia. É Ketlin. Ketlin, o que houve? Ela quer mostrar a máscara dela. Ah, sim. Não tinha mostrado não, Ketlin? Isso. Bota na frente do seu rosto, perto dos olhos. Como se você fosse colocar mesmo. Isso. Agora chega um pouquinho mais para frente, com a máscara e tudo. Chega você assim, mais perto da... Não, você com ela e tudo. Não, você com ela e tudo. Isso. Aí, agora ficou bom. Não, bota Ketlin. Eu não tirei a foto ainda, Ketlin. Pode colocar lá. Segura ela assim, ó. Isso. Segura. Aí, está disfarçada. Isso. Ketlin não tinha mostrado. Então, vamos lá anotar para Ketlin. Ok, Ketlin. Ok. Ponto, tá, Ketlin? Então, podemos seguir agora? Então, gente, presta atenção que depois eu vou fazer umas perguntinhas sobre o vídeo. Tá bom? É seis minutinhos de vídeo. É pequeno. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês falam comigo. O Carnaval é considerado uma das festas mais populares e representativas do mundo. O Carnaval tem sua origem no entrudo português. Uma festa pagã europeia que chegou ao país com os colonizadores. A festa era realizada entre famílias amigas ou pessoas conhecidas, ganhando mais tarde as ruas, envolvendo desconhecidos que eram atingidos por baldes de água, farinha, cinzas e lama. As casas ficavam inundadas, os passantes nas ruas encharcados e todos, senhores e escravos, senhorinhas e mucamas se divertiam. O entrudo acontecia num período anterior à quaresma e tinha um significado de liberdade. Esse sentido permanece até os dias de hoje no Carnaval. A festa foi proibida oficialmente e, aos poucos, incorporou elementos como confete, a serpentina e limões de cera cheios de água perfumada. O entrudo chegou ao Brasil por volta do século XVII e foi influenciado pelas festas carnavalescas da Europa. Em países como a Itália e a França, o carnaval ocorria em formas de desfiles urbanos e os carnavalescos usavam máscaras e fantasias. Personagens como a Colombina, o Pierrot e o Rei Momo também foram incorporados ao carnaval brasileiro, embora sejam de origem europeia. No Brasil, no final do século XIX, começaram a aparecer os primeiros blocos carnavalescos, cordões e os famosos corsos. Em 1890, Chiquinha Gonzaga compôs a primeira marcha especificamente carnavalesca, o Abre Alas, para o bloco Rosas de Ouro, no Rio de Janeiro. No início do século XX Surgem os primeiros automóveis e uma nova forma de brincar o carnaval. Os corsos, que eram desfiles feitos em automóveis devidamente enfeitados para a época. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e desfilavam pelas ruas da cidade. Está aí a origem dos carros alegóricos típicos das escolas de sambas atuais. A partir daí, o carnaval foi crescendo e tornando-se cada vez mais uma festa popular. Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas, pois a música deixava o carnaval cada vez mais animado. A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar. Ela foi criada pelo sambista Ismael Silva. Anos depois, a Deixa Falar se transformou na escola de samba Estácio de Sá. A partir daí, o carnaval ganhou um novo formato. Surgiram novas escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Organizadas em ligas de escolas de samba, começaram os primeiros campeonatos para verificar qual escola era a mais bonita e mais animada. E até agora, nós falamos de como o carnaval se desenvolveu em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não falamos do Nordeste do Brasil, por exemplo, e de estados como Pernambuco. Em Pernambuco, o intrudo português mudou bastante quando assimilou costumes africanos. No século XIX, surgiram o frevo e o passo, o que deu ao Carnaval de Pernambuco uma singularidade. Na Bahia, além dos trios elétricos ao som do Axé Music, também existem blocos como a Timbalada, o Olodum, o Eleayê, que tem como objetivo preservar e expandir a cultura afro-brasileira. O espetáculo, rítmico, musical e plástico que os blocos exibem no Carnaval, emociona todos que os veem. E aí, pessoal? Tia, uma pergunta. Oi? É uma pergunta, não é relacionada ao Carnaval, mas é só uma pergunta, porque meu celular está descarregando. Que hora a aula acaba? Oi? Que hora? Meio-dia e cinquenta. Ok. E aí? Nós podemos ver ali através do vídeo? Professor? Oi? Pode ir ao banheiro? Vai, pode sim, Levi. É, posso te chamar copo de água? Pode, pode sim. É, nós temos aí... Oi? É, eu posso também ir ao banheiro? É por causa que eu botei no chat, mas só que falaram que você não consegue ler. É, eu não vi. Vai lá, rapidinho. Posso ir também no banheiro? E todo mundo vai sair agora? Deixa eu voltar um ou outro, senão não vai dar tempo. Vai rapidinho? Então vai, Tiago, vai lá. Dá tempo, rapidinho. Então, gente, nós estamos aí com... Passando um pouco pelos tipos de festas carnavalescas pelo Brasil. Fala, Pedro. Tia, aqui em casa, todo mundo adora carnaval. Todo mundo gosta? Ah, sim, eu também gosto muito. Eu até desfilei muitas vezes em escolas de samba também. Adoro. Então, olha só, a pergunta que eu quero colocar um pouquinho primeiro para vocês é sobre os tipos de festas carnavalescas que são diferentes. Vocês puderam perceber? Falou primeiro do Rio de Janeiro e São Paulo, e depois chegou o Nordeste. No Rio e São Paulo a gente tem mais a parte voltada para os desfiles das escolas de samba, muito luxuosa, com muitos carros alegóricos, muitas pessoas, muitas alas. E vocês sabiam que as escolas de samba contam a história de algum lugar ou de alguém? Vocês sabiam disso? Não? Ninguém sabia? Sabia. Sabia, Giovana? Então, por quê? Porque foi estabelecido, quando tivemos aí um presidente lá na década de 30, de 1930, Getúlio Vargas, ele... Oi, Rian. Voltei. E eu também sabia disso. Ele, o presidente Getúlio Vargas, ele estabeleceu que o carnaval as pessoas teriam que abordar um tema da história. Pode ser um fato que aconteceu ou pode falar destacando de uma pessoa. Então, as escolas de samba, vocês depois, esse ano nós não vamos ter, mas depois vocês vão perceber, até assistindo um desfile de outros anos, vocês vão perceber que as escolas de samba, elas contam sobre a vida de alguém, falando da vida de uma pessoa, de um artista, de um cantor, ou falando de um lugar. Geralmente se fala muito de, vamos dizer, de povos indígenas, grupos africanos, fala do Egito. Então, eles sempre mostram algo que realmente tem a ver com a história. Não é simplesmente, vamos fazer uma música. Essa música está baseada em quê? É isso que tem que ser colocada. Qual vai ser o tema da escola de samba? Vamos falar de quê? Então, isso tudo é estudado para apresentar o carnaval. Aí tem a pessoa que vai fazer o desenho das fantasias que tem a ver com aquele tema chamado de enredo. Então, a gente tem esses detalhes aí para a gente ter como informação. Não é simplesmente um desfile. Na letra da música, você vai observando, falando de várias, de pessoas ou de um lugar. Então, é isso. E aí nós passamos ao Nordeste. O que destacou lá no Nordeste, no vídeo? Qual foi a festa? Como é o carnaval lá na região Nordeste? No estado de Pernambuco, principalmente? É, voltada antigamente? Oi, Rion? Na época dos africanos? Não, antes. Aliás, atualmente, o estado de Pernambuco, ele é muito marcado por um tipo de dança no carnaval. Qual é que passou aí no vídeo? Prevo. Oi? Samba. Não, não é o samba, não. Quem falou aí antes? O frevo. O frevo. O frevo, aquele da sombria. Não passou no vídeo? O pessoal mostrando ali o frevo, o pessoal dançando? Passou. Aí, está vendo? Teve gente que não estava como prestando atenção. Né? Então, tem que estar ligado. Luane, vamos prestar atenção. Então, as pessoas, lá tem outra característica de estilo de carnaval, que é o frevo. Que, por sinal, a pessoa deve ficar, tem que estar com o físico muito bom, né? Porque, isso, Tiago, porque abaixa e levanta, abaixa e levanta, sobe mãozinha, desce mãozinha, né? É bem complicado. Depois, a gente viu o ritmo de quê? Da Bahia. Qual é o estilo do carnaval da Bahia? Ele fala de quê? Desses grupos que fazem música de quê? Alguém sabe? Vamos participar, gente. É hora. Axé, não é isso? Na Bahia, não mostra mais o grupo de Axé? Isso, professor. As Timbaladas, né? Igual passou aí no vídeo, passou vários grupos. O Olodum, o Iléaê, né? Tem vários grupos que saem desfilando pela cidade a pé. Esses não usam carros alegóricos, eles vão a pé. E tem, na Bahia, ainda tem muito o quê? Os trios elétricos que vão em cima do caminhão, né? Puxando aí milhares de pessoas atrás dele, né? Muitos com a camisa, com o nome daquele trio, e aí vai, né? E aí nós temos essas diferenças de carnavais. Quer dizer, são carnavais, mas são com estilos diferentes. Então, vamos ver agora aqui o conteúdozinho sobre o carnaval. Peraí, eu apaguei, peraí. Deixa eu abrir de novo. A gente já vai terminar, tá? Só mais um pouquinho. E aí, tá todo mundo vendo? Não, professora. Ah, não? Ah, tá. Eu esqueço. Eu esqueço de compartilhar. Tem hora que dá um branco. Agora vai, ó. Aê, foi? Foi ou não foi? Agora foi. Isso. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história do carnaval. Então, vamos lá. Olha só. O carnaval tem a sua origem na antiguidade. Confesta aos deuses de onde se permitia uma alteração na sociedade. Professora? Oi? É para copiar isso no caderno? Eu vou colocar lá na plataforma, para você copiar depois. Tá bom? Esse aí, eu vou deixar lá para depois. Por quê? Porque senão, gente, tem aquele problema. Um acaba primeiro, o outro não acaba. Então, lá na plataforma, fica mais despreocupado. Você fica com a imagem aberta lá o tempo que você precisar. Tá bom? Só tirar print, Tia. Oi? Só tirar print. Ué, vocês que sabem. Aí é o caso de cada um saber como é que vai fazer. Então, Professora? Oi? É, tem uma pergunta. Ali? Aqueles textos que falam sobre a linha do tempo, também é para copiar? Eu vou colocar lá. Esse é pequenininho. Esse é bem pequeno. Tá bom? Você pode começar a copiar os dois? Sim. Tia, pode começar a copiar? Tia, pode começar a copiar isso? Agora não. Agora vamos terminar aqui, para depois, mais tarde, você vai lá e copia. Tá bom? Tia. Vai postar tudo na plataforma? Vou. Vou arrumar direitinho para eu colocar lá. Tá bom? Tiago, vou pedir para você ler. Ó, vai ficar atento aí que eu vou escolher outras pessoas para ler, hein? Tiago, lê o segundo parágrafo aqui para mim. Segundo do lado ou de baixo? Esse aqui, segundo parágrafo. Desta maneira, os escravos e servos assumiam os lugares dos senhores e a população aproveitava para se divertir. Isso, olha só. Olha só. O que que acontece? Nesses carnavais lá na antiguidade, lá antes de Cristo, era uma pessoa se vestindo de um governante. Por exemplo, eu vesti aqui hoje, né? Mais ou menos tentei representar uma cigana, né? Mas eu não sou cigana. Eu estou vestida, estou representando um povo cigano. E eles também vão fazer isso. Eles vão vestir-se de como era um rei e por aí vai, né? Então, vamos lá. Agora, Levi, lê o outro aqui para mim, o terceiro. Embora seja conhecido como o país do carnaval, o Brasil não é o único a comemorá-lo de forma intensa. Isso, né? Não é só no Brasil que acontece o carnaval. Acontece em vários países. Aí a gente tem a Veneza, na Itália, a cidade de Nice, na França, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Ilhas Canárias, na Espanha, Oruro, na Bolívia, Barranquilha, na Colômbia. E também festejam esse tipo, fazem esse tipo de festa. Olha que diferente, gente. Olha aqui o carnaval em Veneza, na Itália. Olha as roupas. Professora, isso aí... Eu esqueci o nome, mas só que isso aí também tem aqui no Brasil, as máscaras são pintadas e a chamada... Eu não lembro muito o nome, mas também é mais ou menos assim, desse jeito assim. Ah, sim. Parece um pouco com aquelas máscaras do bate-bola, né? É de um... A máscara é desse jeito, mas só que é pintada. Sim. É de bate-bola. Sim, isso. Então, a gente tem aqui essas máscaras aqui utilizadas. Por isso, eu pedi para todos confeccionarem uma máscara, né? Para mostrar que essa... A máscara é o quê? Você está um pouco encoberto. Por exemplo, se eu saísse na rua com essa máscara, muitas pessoas não iriam me reconhecer. Não é verdade? Está tampando o meu rosto todo. Poderiam me reconhecer pela voz, né? Mas não pelo rosto. Então, a máscara é um disfarce, né? É um disfarce. É você querer representar outra pessoa. Por exemplo, no carnaval tem muitas máscaras, né? De políticos. Eles fazem muito para vender, né? Aí... Oi. Não sei se você sabia disso que é para mim que no ano 2000 o carnaval em Pernambuco foi cancelado porque foi proibido usar a máscara por causa que estava tendo muito roubo e violência e as pessoas que estavam roubando estavam usando máscara. Aí foi proibido usar máscara no ano de 2000 lá em Pernambuco. Ah, sim. Infelizmente, né? Nós temos isso. Essas coisas ruins que também acontecem numa festa que não era para ser de coisas ruins, né? Então, aqui, além das máscaras, né? Totalmente. Você não sabe quem é, né? Olha aqui. Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez eu estava lá em Rio das Ostras. Já tem muito tempo, né? Os primos do meu marido moram lá perto. Eu me vesti de homem. Olha essa história. Eu vesti com a blusa de manga comprida, eu botei uma luva, eu vesti uma calça comprida, um sapato, ninguém via o meu braço. E peguei uma fronha de travesseiro, enfiei na cabeça, fiz um buraco dos olhos, amarrei aqui em cima, fiz duas chiquinhas aqui com a ponta da fronha, né? Aquela fronha é a capa do travesseiro, né? E saí. Aí fui lá na casa do meu vizinho, que é primo do meu marido. Cheguei lá, eu não podia falar, porque se eu falasse, ele ia descobrir que era eu, né? Aí eu cheguei, abracei ele, e eles lá, tudo sem entender quem era, como é que aquela pessoa, aí ficavam perguntando, quem é? Quem é? Como é que entrou aqui no quintal? Né, gente? Aí foi muito engraçado que eles, ó, demoraram para descobrir quem eu era. Foi muito engraçado, eu me diverti muito. Foi muito bom. Então, isso é o esconder da sua pessoa, né? Então, as máscaras, elas vão também, além de esconder, vai transformar você num outro personagem. Por exemplo, a máscara do Rian é de algum personagem, Rian? Do jogo Free Fire. É, mostra aí de novo. Pode mostrar ela. Isso. Então, aí, a máscara do Rian, tá vendo? O Rian sai na rua assim, às vezes, de repente, muita gente não vai saber quem é, né? Às vezes, vai reconhecer pelo cabelo, pela cor do cabelo dele, que é diferente um pouquinho, né? Ele pintou um pouquinho o cabelo, aí sim. Mas, se não fosse isso, nem ia saber quem era, né? Então, vamos lá. Então, as máscaras, as roupas, ó, essas pessoas aqui, a gente não ia descobrir nunca. só se ela falasse. Também tá com o corpo todo, tia. Oi? Também tá com o corpo todo. Isso. É, tá todo, totalmente coberto, né? Agora, olha essa história aqui, gente. Deixa eu pedir para... Tia, alguém, o celular descarregou e tá falando no computador. Dá pra escutar. Ah, sim, Nicole. Não tem como ligar, não? Oi? Maria Augusta. Não tem como ligar, não, Maria? Ela saiu. Ah, tá. É... Micaela, você pode ler para mim aqui? Sim. Então, vai. Na verdade, eu amo. Aqui, no início. A origem? A origem do carnaval está nas festas aos deuses da antiguidade. Isso. Pode ler. Na Babilônia, se realizava a comemoração das saceias, onde era permitido que um prisioneiro que assumisse a identidade do rei por alguns dias, sendo morto ao fim da comemoração. igualmente havia uma celebração no tempo de Deus Madu. Quando o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade inferioridade diante da figura divina. Gente, olha esse detalhe aqui. Essa comemoração das saceias na Babilônia, nós vamos conhecer a cidade da Babilônia mais para frente. Aí, olha só, um prisioneiro assumia a identidade do rei, ele se fingia ser o rei, aí ele brincava, participava daquela festa, coisa e tal, e aí, quando acabava a festa, matavam ele. Ele era morto. Que sinistro, não é? Olha isso. lá na antiguidade, muito antes de Cristo nascer. Então, começa aí esse tipo de festejo, que é bem diferente do que a gente conhece o carnaval hoje. Certo? E aí, nós temos aqui também, uma outra celebração no templo do Deus Marduk. Esse representante aqui era o Deus do povo, né? E quando o rei era agredido, quando as pessoas falavam contra o rei, coisa e tal, e aí essas pessoas também poderiam ser mortas. E tudo isso nesse período. Aí, nós ainda vamos para a Grécia. Na Grécia antiga, nós vamos ter um outro tipo de representação. Vamos ver aqui, então, Letícia, pode ler você? Sim. Então, vamos lá. Já na Grécia antiga, ouvia festas para se comemorar a chegada da primavera, onde estava permitido que toda a população, sem de extinção de nascimento participasse do evento. Do evento, celebração semelhante ocorrida no Império Romano, no Império Saturnália. A Saturnália. Saturnália. Festival da Antiga Roma em homenagem ao Deus Saturno. Quando as pessoas se mascaravam e passavam dias a brincar, comer e beber. isso. Então, gente, olha na Grécia, eles faziam essa festa, permitindo que toda a população, gente pobre, rica, todos participassem dessa festa. Já em Roma, tinha a festa chamada Saturnália. Ó, Saturnália, Saturno, ao Deus Saturno. Por quê? Porque Saturno era o Deus da colheita. Então, você plantou, você colheu muitos alimentos. Então, vamos agradecer a Deus, o Deus Saturno, por grandes alimentos colhidos, grande quantidade. Então, nós temos essa situação. Então, aí, as pessoas se mascaravam e passavam a brincar todo mundo junto também, todo mundo de máscara, para poder não identificar que a Micaela era Micaela, que o Daniel, Tiago, Letícia, e para ficar difícil identificar quem é que estava na brincadeira. Olha aí como é que tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar, não é? Aí, estamos já chegando ao fimzinho. olha os tipos de máscara, gente. Olha cada uma horrorosa. Ô, professora, a cinza, aí tem uma embaixo que não é feia, não, é legalzinho. Essa aqui? É, aqui, a máscara da primeira fila, até que é bonitinha. tem algumas mais ou menos, tem algumas muito feias, olha, essa aqui horrorosa. Essa aí parece um wine. Essa outra aqui também, de barba e cabelo. Ele parece a mama. Tem que parece a mama. Então, as máscaras, é por isso que foi feito o trabalho de vocês confeccionarem as máscaras. As máscaras eram utilizadas o tempo inteiro aí, nesses tipos de festividade. sendo que na Grécia, em Roma, eles usavam as máscaras também para representar os personagens. Sabiam? Nós vamos falar disso. Vocês sabiam que na Grécia, quando surge o teatro na Grécia, mulheres não podiam participar, nem participar e nem assistir. Não podiam. Aí, os homens tinham uma história que tinha uma mulher e os homens pegavam uma máscara de mulher e representavam a mulher através da máscara. Viu quanta coisa relacionada com as máscaras? Quantas informações? É? Vamos lá. E aí, a gente tem a evolução do carnaval. A palavra carnaval, ela é do latim. Ela quer dizer carnes levale, é em latim, significa retirar a carne. Então, eles vão tornar o carnaval assim, a uma oportunidade dos fiéis despedirem-se de alimentação de carne. Vocês sabem, por acaso, que, por exemplo, na Semana Santa, que vai ter a Páscoa, que vai lembrar, o que geralmente a gente come? A gente come carne, bovina? Não. O que a gente come mais? Carne branca. Carne branca, carne vermelha. Carne branca, peixe, né? Peixe. Então, na Semana Santa, geralmente, a gente come peixe. Então, por quê? Era uma festa que acontecia 40, e acontece até os dias de hoje, 40 dias antes da comemoração aí, da lembrança da ressurreição de Jesus na Páscoa. Vai falar da crucificação dele e três dias depois ele vai ressuscitar. Então, 40 dias antes desse período é, acontecia a festa do carnaval. Por isso que é, carnaval significa retirar a carne. E aí, também tem na Igreja Católica, o carnaval antecede a quaresma, que é o período de 40 dias. Jesus, nesse período, ele andou pelo deserto e ele foi tentado também pelo demônio a fazer outros tipos de coisa. Mas ele, de jeito nenhum, ele caiu naquela tentação. Ele permaneceu fiel àquelas ideias que ele tinha. Então, ele resistiu. É? E aí, nós temos, chegamos aí, à origem do carnaval no Brasil. Então, deixa eu ver aí agora. Pedro, você pode ler para mim agora, Pedro? Sim, tia. Então, vai. essa primeira parte aqui. No Brasil, o carnaval surgiu com o entrudo trazido pelos portugueses. Este consistia numa brincadeira quando as pessoas atiravam água, farinha, ovos, tinta umas nas outras. Olha, olha, tem um negócio aqui. Olha bem o que está escrito aqui. Quando as pessoas atiravam água, farinha, ovos, tinta, umas nas outras. Acreditam que atiravam, inclusive, urina? Ô, professora, isso parece mais com meu aniversário. Com o que, eu? Com o aniversário. Com o aniversário? Por quê? Jogam coisa em você? É bem provável que sim. Joga o válido. Não, não. Não acredito. Meus aniversários nunca comemoraram assim, não. Ah, você quer ver? No aniversário. E mais? Ô, professora, no aniversário, praticamente as pessoas que me conhecem sabem quando é meu aniversário. Aí, aí, quando eu vou lá para a rua da minha igreja, que meu aniversário é depois das férias. Aí, tem gente que já sabe quando é meu aniversário e vem tentando tacar alguma coisa. nossa. Mas, olha, vamos ver. Disso tudo que eu falei, tinta, água, ovos, ovos, até que os ovos não estão tão caros, mas é um alimento. A gente não vai desperdiçar ovo, né? Tanta gente querendo ovo para comer e não tem nem dinheiro para comprar. É verdade? Então, a gente não pode fazer isso. Mas, imagina você estar brincando na rua, dançando, e leva um caneco de xixi. Olha que coisa horrível. Também fazia isso na rua da minha igreja. Nossa senhora, que coisa horrível. Eu ia morrer de uma coisa dessa. Um treinador. Nossa senhora, né? É, isso também acontecia. Que coisa horrível. Né? Nossa senhora. Vamos ver. Carolina, pode você prosseguir a leitura? Por sua parte, os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som do batuque e ritmo trazidos da África. E que se... O quê? Mesclariam... mesclariam com os gêneros musicais portugueses. Isso. Então, olha só, gente, os africanos, os escravos, principalmente, que foram trazidos pra cá, eles tinham os hábitos deles lá na África, né? Viviam lá, tinha a sua crença religiosa, tinha as suas festividades, com vários batuques, samba de roda, que é bem diferente do samba hoje. tem o samba de roda, tem o samba de crioula, são vários tipos de dança que eles faziam, né? E aí, nós vamos ter essa característica chegando aqui no Brasil, que quando eles vêm pra cá, eles também fazem esse tipo de cultura, né? Eles praticam isso. Então, deixa eu ver aqui agora. Laura, pode terminar a leitura pra mim, Laura? Aqui, nesse pontinho aqui, último. Esta mistura seria a origem da marchinha de carnaval e do samba, entre muitos outros ritmos de música. Isso! A marchinha de carnaval, ela vai surgir no vídeo e parecer um pouquinho. Era uma música meio lenta, bem antiga, né, gente? E aí, a que passou cantando um pouquinho assim, ó, abre a lasque, eu quero passar. Essa foi a primeira marchinha, a primeira musiquinha de carnaval, né? Aí, escrita por uma mulher, salve nós! Uma mulher chamada Chiquinha Gonzaga, grande escritora, principalmente de letras, de músicas, né? Muito bom isso! E aí, ela escreve a primeira marchinha de carnaval, aí, junta aquele, a batucada dos negros escravizados, né? Olha aqui a imagem, ó! Os batuques que os negros faziam lá na fazenda onde eles trabalhavam, Dançavam, homens, mulheres, gente, eles precisavam fazer algo para poder melhorar ou para pensar em coisas diferentes, né? Uma vida tão sofrida, castigada, trabalhava, não ganhava nada, foram separados da sua família, foram trazidos para cá, né? Então, era muito sofrimento, então, a dança era uma maneira, né? De aliviar aquele sofrimento. Então, os batuques, aí, herdados da cultura dos negros. Essa imagem aqui já é uma imagem mais atual. Na África, ainda existem vários grupos, né? Que fazem seus festejos, né? Aqui vocês vejam que os homens também vestem saias de palha e tem os batuques. Aqui embaixo já é apresentação numa rua, né? Do samba de crioula, né? Que elas vestem saias bem rodadas, as pessoas aqui tocando os instrumentos, né? Então, é dessa forma que o carnaval vai surgir aí nesse período e que vai ficar por longo tempo até os dias de hoje. claro que nós vimos que há uma diferença dos carnavais antigos para os atuais carnavais, né? Infelizmente, tem muitas pessoas também que procuram fazer coisas erradas no carnaval, né? Como o colega citou aí, a proemissão de máscara porque iam roubar as pessoas e aí não podia identificar por causa da máscara, né? arrumam brigas, matam um ao outro. Infelizmente, né? Nós temos essas coisas ruins que acontecem. Mas, de todo, é, tudo que nós falamos hoje sobre o carnaval está ligado aos assuntos que nós vamos conhecer mais para frente. Certo? e está todo mundo com fome, tem gente com sono. Estou vendo aí as bocas abrindo, né? Tenho vista aí. Mas é assim mesmo, a gente vai se acostumar devagarinho, né? Quem é que entrou com o nome de Maria Eduarda agora? Professora, meu celular tem 13%. Maria Eduarda. A Maria Eduarda mesmo? Ah, tá. Bom, todo mundo que estava na primeira aula está nessa, né? Eu já coloquei presença. Só quem não veio foi Adriele, Gabriel, Matheus, Oliver, Vinícius. Só esses, né? Oi, tia, a Oliver veio, só que ele passou mal. Oi, tia. Ah, foi? Eu estava aqui, eu estou aqui. Cadê a Oliver? Você está aí, Oliver? Não, ele passou mal, o Vinícius. Ah, tá bom. Ele assistiu a primeira? Eu acho que sim. Assistiu. Sim. Assistiu. Vinícius está aí? Cadê o Vinícius? Estou. Aqui eu. Aqui eu. Você fez o trabalho, Vinícius? Da máscara? Você fez o trabalho? Cadê? Mostra aí, eu não anotei. Você estava na primeira aula? Você só pegou a segunda aula? Estava. Aí, está vendo? A pessoa, se eu não perguntar, ficava sem. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Isso, pega aí para a gente registrar. Vamos lá, para a gente finalizar, tranquilo, para todo mundo ir comer, encher, matar a fome. Vamos lá, Vinícius. Não esqueçam todos os dias, gente, de vocês irem na plataforma, ver o que foi colocado lá, das outras matérias, a minha. Eu sempre aviso, gente, coloquei na plataforma. Cadê o Vinícius? Achei o Vinícius. Espera aí, Vinícius. Vamos lá, também. Isso, Vinícius. Quase que você fica sem ponto, Vinícius. Já pensou? Que coisa, Vinícius, coloquei aqui. Se eu não perguntasse, dá noce. Gente, está faltando cinco minutinhos, só. Eu já falei, falei, terminei o conteúdo do tempo, né? Acredita, a gente já acabou, o primeiro capítulo. Cadê o E? Ninguém faz E? E aí? Então, esse primeiro capítulo foi bem tranquilo, falando do tempo, nós vamos conhecer outros itens, antes de conhecer mesmo o surgimento do ser humano, vai ser bem tranquilo também. E conhecemos um pouco a história do carnaval. A origem, né? Lá dos tempos da antiguidade. E aí, estarei dispensando vocês agora para dar um alíviozinho hoje, né? Quatro minutinhos faltando só para terminar. Tá bom? Já sou me disse que aconteceu, gente. Aê! Eu estou doida. Estou doida, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, gente. Beijo para vocês. Bom descanso. Tchau, tia. Tchau para vocês. Tchau. Guardem suas máscaras. Ficaram lindas. Beijos. Tchau. Tchau.